Processo de enfermagem é composto por cinco etapas, mas você sabia que é impraticável fazer o processo de enfermagem em dois setores do hospital? Você sabe qual? Bom, se você quiser saber, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja meu desse canal se você me ajuda e vou te contar tudo em detalhes do processo de enfermagem após a vinheta. Olha só, hein? Primeiro passo. O que é o processo de enfermagem? É a sistematização da assistência de enfermagem. Significa, em outras palavras, a metodologia de trabalho da nossa categoria. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um bolo, não existe algumas etapas? Primeira etapa, tem que comprar os ingredientes ou conferir se tem todos os ingredientes. Segundo passo, reunir material. Terceiro passo, vai fazer esse aqui primeiro, vai bater um molho, blá, 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 vai colocar no fogo e tal. Não tem uma etapa para fazer um bolo? E para trabalhar na enfermagem também precisa de ter etapas sistematizadas. Quando isso não existe ou não tem, fica tudo bagunçado. Talvez, onde você já viu que está bagunçado, pode ser que lá não esteja funcionando um processo de enfermagem da forma que deveria. O processo de enfermagem é feito exclusivamente pelo enfermeiro. A gente tem aí o COFEM 272, que já mudou para o 358 de 2009, onde a gente tem cinco etapas. Primeira, a gente tem coleta de dados do paciente, onde a gente tem várias informações referentes ao paciente. Eu já explico em detalhes. A gente tem diagnósticos de enfermagem. A gente tem as metas, que é justamente aquilo que eu quero atingir com o meu paciente. Quarto, eu tenho o que? O que eu vou implementar, que a gente chama isso de prescrição de enfermagem. E a última etapa é conhecida como a avaliação de enfermagem, também conhecida como a evolução de enfermagem, de acordo com o COFEM 272. O que que, de fato, você precisa ter em mente? Que um técnico de enfermagem, ao executar qualquer ação, ela precisaria estar descrita no processo. Porém, é impraticável fazer isso em alguns setores. Primeiramente, antes de eu falar dos setores, eu vou colocar aqui uma situação. Eu vou fazer agora um processo de enfermagem, como deve ser feito por um enfermeiro, tá? Imagina que eu trabalho na clínica médica, chega pra mim o seu Joaquim, um paciente de 80 anos de idade, com um diagnóstico médico de pneumonia associada com a humanidade, uma PAC. E eu, Éder, vou admitir esse paciente e ele vai ficar comigo, a priori, conforme o que o médico estipula, de 7 a 10 dias em antibiótico terapia e alguns medicamentos pra dor ou outros medicamentos, se necessário, para o paciente. Então, o que que eu vou fazer na minha primeira etapa? Eu vou admitir o paciente, como? Vou coletar as informações do paciente. O que que é mais relevante pra mim? Tudo que refere à parte pulmonar desse paciente. Então, a pneumonia em si, né? Então, eu tenho que pensar em exame físico do sistema respiratório, em expensão. Eu tenho que ver se ele tá tendo uma respiração normal, ou se ele tem uma respiração onde ele usa muita musculatura pra fazer os movimentos de ventilação. Eu preciso analisar na percussão, na palpação. Percussão, pra ver onde tem som claro pulmonar, onde eu tenho som maciço, por exemplo. Eu preciso saber em quais regiões do pulmão eu tenho, como que eu posso dizer? Vamos fazer um comprometimento, né? A gente vai fazer isso de uma parte lobar, ou seja, vamos ver quais são os lobos que estão comprometidos. Na palpação, a gente vai também analisar a expansibilidade, se esse paciente tem uma boa expansibilidade, se ele não tem uma boa expansibilidade. E eu vou fazer também uma ausculta desse paciente, pra eu entender como que está o som. Lembrando que o som que eu procuro, eu não vou encontrar em todos os lobos do paciente, que seriam os murmúrios vesiculares. Porém, eu vou encontrar sons que a gente chama de ruídos adventícios. Em alguns lugares, eu preciso saber onde está comprometido. Por que é importante fazer isso quando você admite um paciente? Porque como esse paciente vai ficar com você? Alguns dias? Como você sabe se ele está melhorando ou piorando o seu quadro clínico, se você não tem dados de quando este paciente chegou? Você, enfermeiro ou enfermeira. Como é que você sabe que os lobos começaram a ter mais comprometimentos, se você não fez uma boa admissão? Outra coisa que é importante, que você também precisa saber interpretar, é o raio-x de tórax, que provavelmente veio com ele, que ele fez isso lá no pronto-socorro. E se não veio, provavelmente o médico que vai atender esse paciente no dia seguinte, vai solicitar um raio-x de tórax no leito. No leito é mais fácil, para o paciente 12, descer, que esse paciente não tem necessidade, enfim. Então, isso vai te ajudar a entender como que está a parte expiratória. Agora, como a enfermagem olha o paciente holisticamente como um todo, o que mais esse paciente tem de exames? Exames laboratoriais, legais, né? O que é que eu vou olhar? Leucócito. Leucócito, padrão leucostário dele, está acima de 11 mil. Os pacientes têm leucocitose. Os bastões estão aumentados. Mais do que 5 por câmbio. Ele tem desvio à esquerda. E por aí vai. A gente vai olhando os exames do paciente. E vamos analisando o que que corrobora com a parte respiratória dele, para eu traçar o meu plano de cuidados para este paciente, tá? Bom, história pregressa do paciente é importante? Ah, história atual do paciente é importante? Ah, se o paciente tem doenças, comorbidades, tudo é importante. Então, isso é coisa que você já sabe o que tem que fazer e precisa constar no prontuário para te subsidiar no que tange ao diagnóstico de enfermagem, tá? Pensando em diagnósticos de enfermagem. Caramba, tem um monte de diagnóstico que você pode colocar, aplicar para este paciente. Mas não pode ser também colocar mil diagnósticos de enfermagem, porque vai ser impraticável você estabelecer meta para isso, fazer prescrição e acompanhar esse paciente como um todo. Então, vamos ser objetivo. A parte principal, o motivo dele estar internado é a parte respiratória. A gente tem diagnósticos de enfermagem pensando justamente nessa parte respiratória. O que a gente tem da parte de diagnóstico? A gente tem ventilação prejudicada e troca de gases prejudicada. Bom, o paciente não está com a ventilação prejudicada. A parte de ventilação dele provavelmente vai estar boa. Agora, os alvéolos estão com secreções. Neste caso, vai ser a troca gasosa que está prejudicada. Então, eu já tenho esse diagnóstico. E claro, conforme outros dados que você coletou na primeira etapa, você vai estipular os diagnósticos. Eu sugiro que os pacientes tenham de 5 a 10 diagnósticos de enfermagem. Não mais do que 10, acho que 5, menos do que 5, eu acho talvez pouco demais você olhando o paciente como um todo, tá? Mas não coloque diagnósticos semelhantes. Tipo, vou colocar a ventilação prejudicada e troca as gasosas prejudicadas. São dois diagnósticos que você vai ter dificuldade de prescrever, porque são diagnósticos do mesmo sistema. Então, veja qual que é mais apropriado para o paciente. Então, você tem que saber muito bem isso aí, tá? E agora, qual que é a terceira etapa? A meta. O paciente terá a troca gasosa melhorada em 7 dias. Porque esse paciente não vai ficar 7 dias. Então, eu vou colocar 7 dias, porque diariamente eu vou melhorando. Eu não posso colocar que a troca gasosa desse paciente vai ser melhorada em 2 dias. Peraí, o antibiótico precisa fazer efeito, a gente precisa analisar. Então, tem que ser uma meta conservadora, uma meta que é possível ser executada, ok? Quarta etapa, você vai ter que fazer uma prescrição de cuidados. Quais são as prescrições de cuidados, pensando... Estou focando aqui só na parte pulmonar. Lembrando que os outros diagnósticos, você também tem que fazer a mesma coisa. Mas, qual é a prescrição de enfermagem que você faria para um paciente com troca gasosa prejudicada, diagnosticado pelo médico, como pneumonia, em tratamento para PNM? Bom, o primeiro passo, você tem que pensar o seguinte. A troca gasosa está prejudicada, então o que você tem que analisar? Bom, analisar saturação do paciente, analisar padrão respiratório do paciente. Então, você tem que prescrever diagnósticos que vão te subsidiar no que tange ao funcionamento deste órgão de uma forma natural. Como que ele está respirando? Os dados desse paciente? O paciente teve alteração de dados? E isso aí é algo que você vai prescrever e que o técnico de enfermagem vai fazer. E a quinta etapa, você vai fazer provavelmente em 24 horas, mas se você tiver uma avaliação importante e uma consideração importante, claro que você alteraria o processo de enfermagem. Depois que eu falei tudo isso, Hedro, qual é o setor que é impraticável? Pronto-socorro. Dá para fazer isso para um pronto-socorro? Não dá. Então, é tampar, olha só, é perder tempo em fazer processo de enfermagem no pronto-socorro, tendo em vista que lá não dá tempo de você ter esse cuidado. E outra coisa, você manda esse paciente para algum setor de internação. Chegando lá, vai ter uma admissão de enfermeiro e precisa fazer o processo de enfermagem. Você acha que o enfermeiro de internação vai usar o seu processo de enfermagem, sendo que ele tem mais conhecimento do que você nessa parte de internação. Você tem mais conhecimento na parte de emergência. Então, veja só que até para você isso vai ser melhor, se não tiver o processo de enfermagem do pronto-socorro. Por quê? Cara, você vai perder tempo, porque você tem que atender as outras emergências. E na hora que você faz todo o processo, o paciente interna. Aí chega lá, o outro enfermeiro vai ter que fazer também. Não é mais fácil o outro enfermeiro fazer, já que ele está acostumado com pacientes hospitalizados. Tá? UTI, da mesma forma. Agora, o outro setor seria o centro cirúrgico. Grande parte dos pacientes que chegam no centro cirúrgico já vem com a SAEP, né? Que é uma, na verdade, uma ficha já pronta do pré-operatório desse paciente. Então, quem trabalha no centro cirúrgico não tem por que fazer. E sim alimentar e subsidiar algumas informações importantes para corroborar com esse paciente, que provavelmente já vai ter feito o processo de enfermagem na unidade de internação. Seja UTI, seja uma clínica cirúrgica, seja uma clínica médica. Tudo bem? Entenderam? Gostaram? Quer mais conteúdos de processo de enfermagem de uma forma bem leve, sem ficar falando muito de teoria? Coloca aqui nos comentários.